Estamos chegando na primavera e com ela vem a preocupação de estar bem para o verão. Praticar atividade física é importante não só para a saúde como também para a autoestima. Mas tem outro ponto que vai elevar sua autoestima e é estar bem vestida no verão. Por isso o Sport Time foi conferir a coleção verão 2013-2014 Jaqueline Borges. Uma grande variedade de biquínis e maiôs com estampas e modelos que vão fazer do seu verão a melhor estação do ano. O grande diferencial de comprar na loja Jaqueline Borges é a facilidade de montar seu próprio conjunto de marcas como Lua Morena, La Playa, Live e Reco. E sempre com a orientação e a atenção de uma equipe treinada para lhe oferecer a melhor opção. Você pode comprar tamanhos diferentes para cada peça compondo conjuntos que respeitam sua individualidade. Gosto de comprar quando a Jaqueline lança as coleções novas. A gente tem que vir aqui para escolher as cores que você consegue encontrar o que você gosta. E todo verão tem essa troca. A loja da Jaqueline Borges sempre está cheia, tem muita variedade. E cada coleção é uma mais linda que a outra. As meninas são maravilhosas, a Jaqueline atende totalmente os tamanhos, os modelos que a gente quer. Lindo, lindo, lindo. A coleção está maravilhosa. Nossa, dá para levar uma para cada dia. Eu vim buscar roupas para a academia. Encontrei o que eu precisava e até um pouco mais eu estou levando. Eu também gosto de variar bastante o biquíni. Eu amei as tendências de franja. Eu já estava procurando no ano anterior. Esse ano eu vi que veio muita novidade. O colorido está lindo também. Bem verão. Sempre tem coleção nova. Sempre tem alguma coisa para algum tipo de corpo diferente. Esse ano tem muita coisa, muita estampa diferente. Várias cores também. A gente pode curtir muito o verão. E no final do verão as marcas estão boas ainda. Os biquínis estão bons. As cores estão perfeitas. Gosto muito da Reco, da Live, da Lua Morena. Que são marcas que eu uso também. E são muito boas. Sempre eu usei já que recomendo. Além de belas estampas, as marcas que você encontra aqui prezam pela qualidade. São peças produzidas com alta tecnologia para oferecer conforto e durabilidade. Com fortes parcerias com as principais marcas de moda praia e fitness, a Jaqueline Borges também oferece as melhores condições na hora da compra. Nessas duas marcas, nós temos uma qualidade que é já reconhecidamente forte no Brasil todo. Que é a questão dela vestir muito bem. E tem todo um trabalho por cima, por trás disso, para poder vestir bem. Linha Praia é um produto muito especial que se não vestir bem a pessoa não compra. Então nós investimos muito nisso. As nossas estampas, todas elas são especiais, exclusivas. Mas nós investimos muito, como eu te falei, no conforto. E desde o forro, que é um forro especial, que dá conforto. A própria Lycra, com toque especial. Mais um lançamento de coleção, um verão de 2013 e 2014. A RECO vem com umas estampas novas, inovadoras. É mantendo um bojo agora um pouco mais profundo. Já que a mulher brasileira está preocupando bastante com a parte de colocação de silicone, valorização de imagem. Então nós tivemos uma mudança no nosso bojo. As estampas, todas atualizadas, todas as estampas. A RECO se preocupa muito com o que vai acontecer, na moda, o que vem acontecendo lá fora. E trazendo isso aqui para o Brasil. Então, o que a gente busca com a JAC é sempre isso. Está inovando nos lançamentos. Essa parceria aqui sempre deu certo. A JAC está sempre inovando. Ela busca sempre estar atualizada. E lançando com antecedência. Que isso é importante. Pois aqui o pessoal sempre encontra tudo o que está acontecendo antes. Uma das características da JAC é essa abertura do biquíni. Que a pessoa escolhe. Pode comprar separada a parte de cima da parte de baixo. Ela é inovador. São poucas as lojas que fazem isso. E com isso ela consegue atender melhor o seu cliente. Porque o cliente vem aqui e de repente ela usa M na parte de cima e P na parte de baixo. Em outras lojas ela não consegue fazer essa montagem de biquíni. E aqui ela consegue fazer. Porque ela vai montar do jeito que ela quiser. Como ela quer. E isso é uma tendência que infelizmente as outras lojas não buscam. E a JAC está sempre inovando. E está na frente. Se você quer ver de perto as tendências deste verão. A loja Jaqueline Boges é a sua melhor opção. São oito anos no mercado. Prezando pela qualidade do atendimento. E a satisfação dos clientes. E olha que esta coleção surpreende mesmo. A coleção está bem alegre. Tem bastante bicho. Onça, tigre. A bicharada está em alta. Mas assim, tem tons assim, para a água, tons de mar também. Está bem legal. O bom é que todas as cores estão bem vivas. Assim, super alegre. Então, tipo, para quem gosta de cor, vem aqui que está no lugar certo. Em relação às marcas também, até quero agradecer os meus parceiros. Todos os eventos que eu faço eu tenho a colaboração deles. Esse ano, uma tendência, assim, que até quero comentar, que até me surpreendeu. Eu já vendi muito biquíni. E a gente está vendendo bastante a camisa. A camisa, assim, está tendo uma saída tanto para a praia quanto no casual. Eu estou até me surpreendendo que muitas vezes as clientes estão vindo, comprando as camisas que estão como saída de praia. Algumas que não tem tanta transparência para usar no dia a dia. Camisaria está em tudo. E na praia, se você tiver uma camisa bem legal lá, você vai estar em alta. Mas, assim, a moda, eu sempre coloco isso para cliente. É você também estar bem. Então, o biquíni, principalmente, eu sempre brinco assim. É que a gente vende e entende. Entende de modelagem, do que que é. Para cada tipo de corpo, tem um tipo de biquíni que vai cair melhor. É lógico que a gente sugere essas opções. Mas as cores é muito pessoal. A estamparia é muito pessoal. Mas a modelagem, por isso que é importante ter variedade. Se você gostar de uma estampa, eu vou ter várias opções para te enquadrar. Ah, se o seu estilo de busto não vai cair bem em uma cortininha, vamos pegar uma peça, talvez, com um pouquinho mais de sustentação, com aro. Uma calcinha, às vezes, mais larguinha vai combinar mais do que uma... Então, isso é muito importante. Dentro da moda, você adequar a cada biotipo. Eu sou dona da loja, sou proprietária, mas eu sou vendedora da loja. Eu acho até interessante, às vezes, os clientes vêm e nem sabem quem é a Jaqueline Bord. Ah, eu vou dar o cartão, eu sou a Jaqueline Bord. Porque eu sou vendedora, eu gosto do que eu faço. Me orgulho dessa loja, me orgulho da minha equipe. Me orgulho das minhas clientes saírem bonitas daqui, bem vestidas e satisfeitas. Isso é o principal. Eu quero a satisfação delas, é a minha satisfação. Visite o site jaquelineborges.com.br e fique por dentro das próximas ações que serão promovidas em comemoração aos oito anos da loja. E não perca a oportunidade de conferir desfiles e ganhar vários brindes. Jaqueline Bord, a moda de uma vida saudável. No próximo bloco tem Taekwondo Songan. Os melhores do Brasil estiveram em Curitiba. E o Sport Time estava lá. Depois tem Corrida de Rua de São José dos Pinhais e Agenda de Eventos Acesso ao Cor. É só um instante. Instituto de Beleza François. Seu bem-estar é o nosso compromisso. Conheça nossos serviços e surpreenda-se. Nossa equipe vai muito além do profissionalismo. Dedicação e carinho fazem parte do nosso trabalho. Venha nos visitar. Rua Mintas de Barros, 333. Bem ao lado da Reitoria. Fone 3363-4323. Instituto de Beleza François. E você, nada! A dica de hoje é que, a partir do momento que a pessoa decidiu fazer aulas de natação, que ela procure uma escola credenciada que tenha professores de educação física com experiência nessa área, para que esse processo de aprendizagem aconteça de forma eficiente e com segurança. Inclusive, a presença do professor no ambiente da piscina é fundamental para que não aconteçam incidentes. Se você nasceu para ser radical, a X-Tor nasceu para você! X-Tor, a única loja do Brasil especializada em equipamentos de proteção e acessórios para esportes extremos. Variedade e os menores preços, com entrega em todo o território nacional. Pratique sua loucura seguro. X-Tor, proteção extrema para esportes extremos. Se o seu público-alvo é quem gosta de esportes, sua marca precisa estar aqui. Uma oportunidade de se comunicar diretamente com seu consumidor. Ligue 99193583 ou envie e-mail para contato.